Música Senhor, tu és a luz do meu viver Eu caminho certo, meu lugar seguro Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia Está no ar a oração da manhã Neste dia 21 de outubro de 2024 Uma segunda-feira abençoada para você Para toda a sua família Minha pretinha, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor, meu pastor A paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor, família linda Família Pão da Vida Família de Jesus As nossas ovelhinhas de perto e à distância Um dia abençoado Bom dia, bom dia Bem feliz Com os cuidados de Jesus Em nome de Jesus Muito bem, amados queridos Antes queremos começar Mandando um abraço muito carinhoso Para a irmã Silvanete Lá do Piauí Que está conosco aqui em Mossoró Para a glória de Deus O seu filho Que veio para ficar conosco aqui Seu filho Silas E hoje, para a glória de Deus Ela vai estar no pocinho de Jacó Contando o testemunho da cura do filho dela De uma doença incurável E Deus deu a cura Algo maravilhoso Ela vai contar hoje A irmã Silvanete Que está aqui com pessoas que ela ama Também está entre nós A irmã Jaqueline Irmã Jaqueline Esposa do irmão André Ela é da Pão da Vida De Salvador, Bahia Está também conosco Conosco também está O irmão Francisco Irmã Lúcia Mãe Taininha Irmã Lurdinha Abreu Que vieram visitar o Carlinhos Que maravilha Deus abençoe a todos Poderosamente Para nós De uma alegria muito grande E por falar Enquanto ao testemunho É uma forma de agradecer a Deus Né amor Verdade E hoje nós vamos falar sobre isso Sobre agradecer a Deus Irmãos Irmãos A gente recebe tanto de Deus Glorificar o nome do Senhor Por tudo que Deus faz A gente recebe tanto de Deus Tantas maravilhas Tantas coisas maravilhosas Que Deus opera E aí a primeira pergunta Que vem aqui hoje É você já agradeceu a Deus? Aleluia Se nós escrevêssemos Todos os motivos Que nós temos Para agradecer a Deus Se nós fôssemos lembrar Das maravilhas de Deus Em nossas vidas É verdade ou não é? Jó disse assim Agradeceria eu a Deus Pelo que é bom E não pelo que é ruim? Porque a palavra de Deus Diz que nós devemos Agradecer a Deus Por tudo, né? Agora vamos ver Alguns versículos Que falam sobre Essa gratidão a Deus Veja a primeira crônica As 16, 34 Rendam graças ao Senhor Pois Ele é bom O Seu amor dura para sempre Olha que lindo Aleluia Salmos 75 Versículo 1 Dar-nos-te graças Ó Deus Dar-nos-te graças Pois perto está o Teu nome Todos falam dos Teus feitos Maravilhosos Que maravilha Aleluia E o Salmo 7 Versículo 17 Darei graças ao Senhor Por sua justiça Ao nome do Senhor Altíssimo Cantarei louvores Oh glória Aleluia Segunda Coríntios 4 15 Tudo isso é para o bem de vocês Para que a graça que está alcançando Um número cada vez maior de pessoas Façam que transbordem as ações de graça Para a glória de Deus Eita, aleluia Aleluia E 1 Tessalonicenses 5,18 Dei graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Esse de graça em todas as circunstâncias Eu vou agradecer a Deus por tudo Por tudo Em toda situação Porque às vezes uma situação que para nós parece complicada Sofrida, dolorosa Essa mesma situação vai nos aperfeiçoar Vai nos fazer crescer espiritualmente Vai aumentar a nossa fé em Deus Salmo 50, versículo 14 Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão Cumpra os seus votos para com o Altíssimo Aleluia Glória a Deus Efésios 5,20 Dando graças constantemente a Deus A Deus Pai Por amor todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Você está vendo que a palavra está dizendo Dei graças a Deus O nosso Pai Por todas as coisas Aleluia A palavra de Deus diz o que? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus Romanos 8,28 1 Timóteo 2,1 Antes de tudo Recomendo que se façam súplicas Orações, intercessões E ações de graça por todos os homens Aleluia Meu Deus Que palavra abençoada Jesus Que palavra linda 2 Coríntios 9,11 Vocês serão enriquecidos de todas as formas Para que possam ser generosos em qualquer ocasião E por isso E por esse intermédio A sua generosidade Resulta em ações de graças a Deus Ou seja, se você é generoso A pessoa que está sendo beneficiada Agradece a Deus Um exemplo assim Bem simples para nós aqui Das nossas vidas Vocês já pensaram Vocês que são dizimistas Ou ofertantes Desta obra O quanto aqueles moradores de rua Já agradeceram a Deus Aleluia Pelo alimento que recebe É verdade Pela casa do Pai Agradecer pelas roupas que eles recebem Recentemente a pastora Joa Sanete Comprou calça Para eles Comprou cuecas Vocês precisavam ver a alegria deles Agradecendo a Deus Comprou com o que pastor? Com o dinheiro de vocês O dinheiro é de Deus Mas foi vocês que pagaram Os seus dízimos e ofertas E possibilitou a eles Receber calças novas Muitos nem calça tinham Era morador de rua Andava de shortinho Calçãozinho Agora tem calças Para ir para os cultos Olha que maravilha 1 Timóteo 1,12 Dou graças a Cristo Jesus Nosso Senhor Que me deu força E me considerou fiel Designando-me Para o ministério Aleluia Paulo está agradecendo aqui a Deus Pelo ministério dele E você veja que o apóstolo Paulo Foi um homem que sofreu muito Mas ele estava agradecendo Porque ele compreendeu de Deus A missão que Deus tinha dado a ele Lembra quando Jesus Falou para Ananias Vai lá cura ele Ele é para mim Um vaso escolhido E ele vai ver O que é padecer pelo meu nome Pois é Colossenses 2,7 Enraizados e edificado nele Firmado na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão Transbordando de gratidão Colossenses 1,12 Dando graça ao Pai Que nos tornou dignos de participar Da herança dos santos No reino da luz Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus Porque nos deu Aleluia A glória de participarmos Como herdeiro do reino da luz Aleluia O reino de Deus Primeira crônica 16,9 Dei graças ao Senhor Clame pelo seu nome Divulguem entre as nações O que ele tem feito Que maravilha Aleluia Meu Deus, que maravilha Efésios 5,4 Não haja obscenidade Nem conversas tolas Nem gracejos imorais Que são inconvenientes Mas ao invés disso Ações de graças Glória a Deus E agora Veja aqui Filipenses 4,6 Não ande ansioso Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração E súplicas E com ação de graça Apresente seus pedidos A Deus Eita glória Aleluia Primeira Timóteo 4,4 Pois tudo o que Deus criou É bom E nada deve ser rejeitado Se for recebido Com ação de graça Nada deve ser rejeitado Se você recebe Com gratidão a Deus É verdade Quando acontece alguma coisa Na vida de nós crentes É assim Num primeiro olhar Você diz assim Meu Deus Que luta A palavra diz Que você deve agradecer A Deus Porque você é Filho de Deus Filha de Deus E o poder dele Vai ser manifestado Nessa situação Em que você está vivendo Aleluia Você está me entendendo? Você que está me ouvindo agora Essa palavra está dizendo Para você Que o poder de Deus Vai se manifestar No meio dessa tormenta No meio desse ribuliço No meio desse deserto No meio dessa luta Salmo 79, versículo 13 Então nós O teu povo As ovelhas Das tuas pastagens Para sempre Te louvaremos De geração em geração Cantaremos os teus louvores Glórias a Deus Apocalipse 11, 17 Dizendo Graça te damos Senhor Deus Todo poderoso Que és e que eras Porque assumiste O teu grande poder E começaste a reinar Glória a Jesus Aleluia Salmos 30, versículos 11 e 12 Mudaste o teu Mudaste o meu pranto Em dança A minha veste De lamento Em veste de alegria Aleluia Para que o meu coração Cante louvores a ti E não se cale Senhor, meu Deus Eu te darei graças Para sempre Te darei graças Para sempre Aleluia Que palavra Salmos 100, versículo 4 Entre por suas portas Com ações de graças E em seus atos Com louvor Dele graças E bendiga o seu nome Glória a Deus Irmãos, vocês estão percebendo Quanto a palavra de Deus Nos incentiva E nos manda Dar graças Você viu aqui O tanto de versículo Deus dizendo Dê graças Agradeça a Deus Aleluia Esteja aí Consciente De que Deus Quer que você Dê graças Olha quanta palavra Abençoada de Deus Veja aqui Salmos 74 Mas regogizem-se E se alegrem-se Em ti Todos que te buscam Diga-os sempre Os que amam A tua salvação Como Deus É grande Como Deus É maravilhoso Sou glória Colossenses 3 15 Que a paz de Cristo Seja o juiz Em seu coração Visto que vocês Foram chamados Para viver em paz Como membros De um só corpo E sejam Agradecidos E sejam agradecidos Aleluia A palavra de Deus É muito linda Não é irmãos Ela nos ensina Tanto sobre a gente Ser grato a Deus Por tudo que Deus Faz em nossas vidas Por tudo que Deus Realiza Veja 1 Timóteo 4 Versículos 4 e 5 Pois tudo que Deus Criou é bom E nada deve ser rejeitado Se for recebido Com ação de graça Pois é santificado Pela palavra de Deus E pela oração Glórias a Deus Salmo 69 3 Louvarei o nome de Deus Com cânticos E proclamarei Sua grandeza Com ações de graça Meu Deus Que palavra Aleluia Meus amados Todos esses versículos Da palavra de Deus Que nós lemos aqui É pra você entender Pra você compreender O quanto Deus deseja O quanto Deus quer Que o nosso coração Seja agradecido Muitas vezes Passamos a nossa vida Sem agradecer a Deus Deus está fazendo as coisas E a gente não está agradecendo Quando nós deveríamos agradecer Aleluia É verdade ou não é? É sim Nós precisamos agradecer a Deus Então vamos orar Fazer uma oração aqui Agradecendo a Deus E ao mesmo tempo Pedindo a Deus perdão Perdão pelas vezes Que a gente esquece de agradecer Perdão pelas vezes Que a gente atribui A outras pessoas Tão mortais e tão fracas Como nós O êxito em nossas vidas Quando deveríamos agradecer a Deus Então igreja Ore comigo Com a pastora Jó Sanete Aleluia Dizendo Paisinho querido Deus amado Sim Ah Pai Eu não sei Deus Te agradecer Eu não sei te agradecer Como deveria Aleluia Mas tu sabes Que os nossos corações Estão Senhor Gratos Por tudo que o Senhor Tem realizado Aleluia Pai nós pedimos Nos ajude Sim Nos ajude a sermos gratos Nos ajude Deus A compreendermos A importância Da nossa gratidão Pai O reconhecimento Da tua importância Em nossas vidas Abençoa Deus Todos que estão conosco Enche-nos Da tua santa E maravilhosa presença Nós sabemos Que o Senhor Nos entende Nos compreende Mas não lembre Deus Nos lembre sempre De agradecer Nós queremos Ter um coração grato Pai E queremos aproveitar E agradecer a Deus Por todos os teus Filhos e filhas Que fazem parte Da pão da vida Que são pão da vida A distância De perto Filhos amados Queridos Pai Que nos ajudam A fazer a tua obra Que nos ensina Deus A sermos mais crentes Abençoa todos eles E elas Abençoa os que tem Votos e propósitos Abençoa os que oram Por esta obra Pede oportunidade Para ajudar Abençoa os nossos Pastores e pastoras Obreiros e obreiras Abençoa os nossos Moderadores Abençoa todos Que fazem parte Das nossas vidas E do teu reino Pai Enche-os da presença Do teu santo espírito Derrama meu Deus Do teu santo espírito Sobre a vida De todos Para que sintam O teu real E imenso amor Obrigado Jesus Por tudo Continua derramado O teu espírito santo Nos dando alegria De viver Nos dando sabedoria Para entender Deus Os teus preceitos A tua vontade Que o teu olhar Misericordioso Esteja sobre Nossas vidas Hoje e sempre Amém Amém Jesus Glória a Deus Glória a Deus Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Deus abençoe Beijo no coração Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Participe Um abraço Cheio do Espírito Santo Um abraço Assim ó Se aprendeu Essa passou Você sabe Essa foi quem Deixa eu ver 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 Olha Você sinta abraçada Viu Quem foi amor Que deve ser Vou dizer o nome Do esposo Aí você lembra Da quem Sim Foi o casal Que veio Do Rio de Janeiro Já deu a dica Cida Macaé Foi Cida Cida de Macaé Irmão Wagner Um abraço E Macaé Beijo no coração Deus abençoe Queridos Fiquem na paz Do Senhor Jesus Até daqui a pouco Pastor Gabriel Batli Bom dia Jesus Você esquece Do Mais Crentes Pastor Começa Na programação Começa Às sete e meia Com Luz do Sertão Com o irmão Cristiano Antônio Cristiano Vem Mais Crente Que existe Beijo Deus abençoe É tempo de crescer É tempo de amar Espírito Santo Tchau 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 Tchau